Então vou me ater na minha apresentação, pequena apresentação, exatamente nas questões relativas à utilização do espectro e administração do espectro de elétrico. Mas antes de entrar diretamente, eu queria fazer cura que o Levi trouxe, que é uma preocupação constante, também ainda na tela, da expansão da infraestrutura de telecomunicação no Brasil. E aí falando em expansão especificamente no uso do espectro e a dificuldade que nós temos para que isso aconteça. Isso vem de muito tempo atrás, um trabalho constante que nós, na TEL, temos feito junto aos governos estaduais, junto às prefeituras, participando, debatendo, levando conhecimento, mostrando claramente que da importância que tem, da quantidade cada vez maior que vai ter que ter de estações radiobases para que atenda a demanda a cada vez maior da população, não apenas por voz, mas agora principalmente por dados. E eu queria aqui fazer cura no sentido que todos os dogmas ou antidogmas que se levantaram no passado, que as potências eram extremamente altas, que as potências poderiam causar algum mal à saúde do cidadão, depois também trouxeram muitas questões do ponto de vista da compatibilidade com as questões de uso do solo e com as questões também voltadas ao patrimônio público. Muitas vezes não, se coloca uma estrutura de uma torre dessa e muda completamente a topologia cultural e arquitetônica da cidade. Com a evolução, como bem colocou o Levi, quando a regulamentação do EMC, a EMC determinou que se utilizasse as potências 50 vezes menor do que aquela que foi testada e que podia causar a maior saúde. No Brasil, a gente utiliza 50 vezes vezes 50 na nossa regulamentação. Além disso, hoje, com a densidade que tem, com o adensamento que tem com a quantidade de herpes que está sendo colocada, onde tinha 1, tem 4, tem 6, tem 8 e as potências vão diminuindo. Então, precisa colocar cada vez mais herpes, mais torres. Evoluiu muito hoje, não podemos divulgar aqui para todos, do ponto de vista tecnológico, para que haja uma convivência com a questão arquitetônica das cidades. A Vivo desenvolveu uma, eu chamo a torre, mas não é a torre, é um poste. Esse poste varia de altura, em função daquilo que precisa cobrir. Ele está completamente integrado aos demais postes que existem. Até que, porque as antenas são colocadas, você praticamente não vai ver. Você vê basicamente as luminárias dos postes, mas não vê as antenas. E toda a eletrônica está enterrada com a tecnologia desenvolvida, e que isso vai ser expandido agora para todas as empresas. Então, nós temos agora a questão da potência, atender muito mais, ou seja, muito menor do que está previsto, também a questão de utilização das áreas públicas com essa nova tecnologia desenvolvida. Eu fui aproveitar uma tecnologia desenvolvida pela Petrobras, e isso trouxe para o setor de telecomunicações. Isso vai fazer com que a gente possa integrar, não precisar cada vez mais dessas estações. Então, é fundamental que a gente, hoje, apele para isso. Por quê? Na Anatel, nós tivemos recentemente que suspender a comercialização de algumas empresas em virtude do atendimento que não estava adequado. Tivemos que adequar a nossa argumentação, porque quedas de chamadas a cada dois minutos estavam sobretarifando ou sobreprecificando os usuários. Mas tudo isso, em função das medições que a gente faz constantemente, todas as empresas fazem isso, ou seja, cada ERB ou cada antena, quando chega a 60% próximo disso, de congestamento medido por ERB, tem que expandir. Ou colocar mais antenas ou ampliar, para atender a segmentação. E a Anatel alerta as empresas nas reuniões que a gente vem fazendo, mas precisamos de instalar as antenas. Fizemos um trabalho muito, eu diria assim, bom, junto ao governo do Instituto Federal, conseguimos fazer um decreto que é bastante avançado nessa relação. Temos também trabalhado aqui no Rio de Janeiro para melhorar o atendimento, nesse sentido, para que mantenha o patrimônio arquitetônico do Rio de Janeiro. Também estamos trabalhando em São Paulo, mas isso é fundamental também que essa lei das antenas venha trazer isso, porque nós precisamos, as empresas têm obrigações contratuais, junto à Anatel, de atender. Cada vez mais que a população tem acesso a nova tecnologia, ela esquece as anteriores, só vai buscar a nova, e para a nova vai precisar cada vez mais antenas e mais torres. Estou dizendo que antigamente era voz pura. Então, a voz se cobria com a antena e cobria uma área muito grande. Aí passou para dados com GPRS, 44 kbps, começou o uso, depois passou para a EDI e chegou a 144. Foi para 3G com o mega, agora não estou falando de 10 megabits por segundo, e o futuro com 20. Então, cada vez mais a população vai precisar, como muito bem disse aqui o pau, de mais acesso à informação. Isso é fundamental que a gente tenha procurado, e lógico, a parceria com o Ministério das Comunicações, o Ministro Pobernardo tem sido incansável nessa batalha, o próprio deputado Jorge Bittar, que está aqui presente, mas que a gente tem que contar com essa batalha, Bittar, porque é fundamental convencer aos administradores municipais e estaduais que se beneficiam, é fundamental para o atendimento, acesso à informação. Não vamos falando de impostos, de ICMS, etc., que também é outro debate que a gente tem que travar, mas pelo menos esse chegar com a infraestrutura. Por que isso é importante? Porque cada vez a gente volta nas obrigações para as empresas irem para atender as comunidades que não são rentáveis. As áreas pequenas nesse país, as áreas rurais, precisa, tem que ter, e tem que ter receita no grande centro. Você não pode expandir no grande centro, aumentar a sua receita, tem dificuldade, como o agregador vem obrigar as empresas de interiorizar e atender aos rincões desse país. Então, esse é um paradoxo, como bem colocou o Levi, que a gente precisa travar e trazer para o presente. Falando especificamente da evolução da administração do espeto, eu volto a dizer aqui da importância do futuro, da evolução da tecnologia rancher, como bem colocou aqui o tal, para que a gente venha otimizar o uso dessas infraestruturas. Não só as infraestruturas físicas, compartilhamento da torre, como compartilhamento também dessas rádio-frequências e também da infraestrutura que chega até a rádio-frequência. Logicamente, hoje a tecnologia permite, você está otimizando dentro da mesma faixa, dentro do mesmo canal, mas com a evolução vai permitir canais contínuos ou descontínuos, vai permitir faixas distintas, isso é fundamental. Nessa linha, eu vou mostrar aqui o que a Anatel tem tentado acompanhar o mercado, é difícil você acompanhar a evolução tecnológica no dia a dia de preparar a regulamentação para licenciamento das estações, para certificação desses novos equipamentos e ter cada vez mais a possibilidade desse espectro ser usado da maneira mais eficiente possível. Enfim, a eficiência do espectro é um compromisso, entre a faixa de frequência e o avançamento dessas apps. Então, o que fazer do ponto de vista regulatório para viabilizar? Do ponto de vista regulatório, nós temos que licenciar as estações, como isso tem que ser licenciado, tem questões do Fistel, e o Fistel é por banda, é por estação. Estamos trabalhando nesse sentido de como resolver essa questão. Tem a questão da competição nos grandes centros, se as empresas se juntarem, como fica a questão da competição. Logicamente, tem que separar muito bem esses mercados para ficar claro, as obrigações, o atendimento ao usuário final nesse processo. A Fintocel, que é a pergunta que foi feita, hoje está na área técnica finalizando, já está encaminhada à Procuradoria Federal da Anatel para análise das questões legais, com a decisão do Conselho. Foi feita ajustes com relação à questão da potência máxima pela área de certificação da Anatel, para que a gente atenda, então, a seio e a demanda dentro daquilo que é possível na regulamentação hoje vigente. Então, o atendimento ao céu deve sair rapidamente agora com o regulamento final, para que viabilize, ou seja, que a gente utilize das partes complexas que iam levar a comunicação nova de banda larga para o usuário. Agora, Fabrício, só para perguntar aqui, até por uma questão, esse regulamento é só para Fintocel ou abrange todas as pequenas antenas? Não vai ser com Fintocel, com uma potência um pouquinho maior do que a gente tinha colocado em consulta pública, que já atende, porque as outras já estão basicamente regulamentadas, seja esmalcel, picocel, definindo. A discussão é maior com relação ao Fintocel até que nível de potência, até porque, para determinar nível de potência, ele pode ser ou não cobrado o Fistel dessas estações. Então, essa questão é mais importante, mas eu acho que o pessoal conseguiu uma solução que atende à necessidade do mercado e atende à questão também regulatória. Uma outra mudança que a gente fez recente, que é importante, que a gente tem que trazer para o debate, não sei se tem algum deles aqui, mas são os prestadores de serviços às comunidades mais carentes do país. Então, aqui no Rio, nós temos exemplos de empresas que prestem a vista da tua assinatura e agora também vão prestar serviço de comunicação multimídia. E pensando nisso, eles levam não só a infraestrutura, eles vão levar agora a comunicação multimídia com banda larga, com voz, com STFC, junto, e também vão levar ao SEAC. Nesse sentido, nós fizemos uma mudança regulatória, nós sempre permitimos que eles façam também conexão à internet. Isso é importante, porque nesse próprio regulamento também, nós criamos nas condições de usar rádio-frequências, a mobilidade restrita. A mobilidade restrita vai ser fundamental para eles atender a essas pequenas comunidades. E pensando nisso, nós estamos expandindo a faixa de Wi-Fi de 5.2 GHz para permitir a maior banda, e estamos pensando também nessa banda adicional que vamos criar, criar condições regulatórias para que possam ter uso exclusivo. Nós estamos falando, se ampliar isso, nós vamos poder ter transmissões em uma web dessa pequena de 1 Gbps. Então, para esses pequenos operadores, isso é fundamental. Hoje, no Brasil, nós temos quase 4 mil deles já atuando. Muitos já estão investindo em soluções de fibra, e também nós vamos trazer para eles essa questão que mudamos o regulamento do SM com mobilidade restrita, com esse avanço da conexão direta à internet, como também com faixa de frequência não querer desenvolver agora com essa mudança que vai sair para a consulta pública na faixa de 5.2, que fará um uso muito interessante para eles, que precisam ser mais operadores que vão atender a necessidade dessas comunidades. Nesse sentido de buscar as soluções para facilitar o compartilhamento da transmissão de frequência, nós fizemos um estudo recente na Anatel de a faixa de 900 MHz que tem sido muito solicitada pelas operadoras. Nós vamos alinhar as faixas, ou seja, todas aquelas que têm aquela banda de 2,5 MHz vão ser alinhadas, continuam uma com cada empresa, são as quatro operadoras que usam, vão poder fazer o compartilhamento dessa faixa e também, se quiserem, levar aplicações bandaladas com LTE nessa faixa que existe equipamentos no mundo. Na faixa de 450 MHz, como já foi dito, nós conseguimos aprovar agora no 3GTP há duas semanas atrás, não foi isso, Max? E com isso, nós vamos ter tecnologia nacional, não só tecnologia desenvolvida pelo CPQD, como as empresas também que vieram para cá e no regulamento e na listação de 2,5 MHz, nós exigimos que houvesse desenvolvimento tecnológico brasileiro. É importante isso, muitas vezes, está com o fabricante, o fabricante fica meio assim com a Anatel, mas você chegar num país com escala de 400 milhões de usuários, com o equipamento do tanto que o Brasil tem, para se tornarmos um país desenvolvido, nós precisamos ter acesso ao desenvolvimento tecnológico, isso é fundamental e nós precisamos fazer isso, lógico, de uma forma racional, sem excluir nenhum deles que aqui queiram vir e desenvolver um crescimento conjunto, um ganha-ganha entre o Brasil e os demais países do mundo. Um outro ponto que a gente vem discutindo muito e é fundamental é a coordenação com os países vizinhos. nós temos uma preocupação muito grande de trabalhar com esse país para que adotemos padrões que sejam praticamente o mesmo. Aí vamos falar, então, dos 700 MHz, da importância dele e da importância dele pensando na América Latina. Quando chegamos à conclusão do padrão para a TV digital, do ISDB, e aí todos os países latino-americanos virem, isso é fundamental para a gente, porque hoje nós temos alguns problemas com alguns países de convivência, porque eles utilizam faixas para subida e outras faixas para descida diferente do Brasil. Naturalmente, há interferência nas comunicações ali nos limítrofos desses países. Essa importância de trabalhar conjuntamente é fundamental. E na faixa dos 700 MHz, o trabalho que nós estamos fazendo na Anatel, nas orientações políticas que vieram do Executivo, do Ministério das Comunicações, da Presidência, é no sentido de deixar claro para a população brasileira, para todos os interessados, tanto os artifusores como as operadoras de telecomunicações, que nós faremos um trabalho que vamos garantir de qualquer forma a convivência, a convivência que mantenha a televisão brasileira aberta, gratuita, livre, para garantir o acesso à informação, a democratização desse país, como tem sido feito ao longo desses anos. E jamais vamos trazer qualquer tipo de proposta que vem a trazer dificuldade ou qualquer processo de interferência. Então, esse trabalho está sendo feito de uma forma bastante criteriosa. Nós achamos que a evolução da televisão brasileira passa por isso, mas é importante ter ainda o acesso, e é por muito tempo, esse acesso de livro gratuito, que é um complemento ao acesso que é feito pelos sistemas de bandalagem. É natural que muitos dos empresários do setor de difusão vão buscar e têm buscado fazê-lo através das empresas. Também é importante a economia de custos, porque é muito difícil manter retransmissoras de televisão no país afora. Se você pode fazer também, utilizando outras alternativas. Mas é importante a gente garantir para a rádio de difusão brasileira que esse é um propósito nosso, do Ministério das Comunicações, do Governo Federal, que jamais vamos trazer para o país qualquer padrão que venha de alguma forma ofuscar o acesso livre, gratuito, que é claro. Nesse sentido, o nosso estudo técnico que nós colocamos na época da consulta pública, nós abrimos mostrando claramente que é possível ter algum tipo de interferência, mas que também tenha soluções tecnológicas para garantir essa convivência. Nesse sentido, nós dividimos o trabalho em duas etapas, um trabalho conjunto, feito a quatro mãos com a rádio difusão, nós estamos fazendo a viabilidade dos canais, daqueles, quando do apagamento do analógico para o digital, da transferência deles para os canais abaixo do 51. E nós já fizemos para São Paulo, com sucesso, ou seja, conseguimos administrar e colocar todos eles dentro da faixa, fizemos aqui para o Rio de Janeiro, fizemos para Campinas e estamos entrando agora no truco de São Paulo e vamos terminar para o resto do Brasil todo, um trabalho conjunto com a rádio difusão, todos eles juntos, sentados na mesa, para que a gente possa criar as condições de viabilizar e liberar a faixa necessária para o futuro. E a liberação, vai ser uma liberação bastante criteriosa, com segurança, para que não haja nenhum processo de interferência. E nesse sentido, nós fizemos testes, os testes de campo, ou seja, com todos presentes, tanto da rádio difusão como telecomunicações, nas condições normais, onde todos tinham as potências suficientes para que o usuário pudesse acessar tanto a televisão quanto aos sistemas LTE e foram tranquilos. Avançamos para os testes laboratóricos, no laboratório você comprova aqueles dos testes teóricos quando há possível interferência, constatado, óbvio, e também as viabilidades do ponto de vista técnico da convivência. Nesse sentido, vamos continuar repetindo esse teste laboratório para termos apuração clara de quais são os requisitos que vamos exigir na nossa reglamentação. E, além disso, faremos também o teste de campo em setembro para deixar claro para todos que é possível ter a convivência e é possível que todos tenham um sistema de ganha-ganha.